é rapaziada e aí meus amigos tudo certo estamos aqui no nivos 2020 21 com seus 15.000 km condiciona negócio aqui mostrar pra vocês e aqui ó identificado a grade do radiador a sorte que não pegou logo é porque é logo que fica o o radar do acc meu pai tava viajando à noite veio um passarão dando um rasante aqui ó pegou cara tinha umas penas dava mais de um pau assim ó deve ser gavião sei lá era meio cinza quebrou aqui né a grade e tem mais um suporte o dedo mas não vou trocar não o radar não pegou ainda bem só trocar aqui tirar os plug e pôr o logo novo eu pensei que ia sair mais cá essa brincadeira viu mas ó grade aqui genuína e tinha na loja pronta a entrega tá ó vem tudo isso aqui a borrachinha os braços escovados plástico aqui e a base o logo logo que pega o que tem lá né aqui ó e agora esqueci o preço acho que era 480 reais alguma coisa assim tipo assim né é barato não é barato mas também não é caro né um carro lançamento assim pronta entrega peça a peça e é uma peça grande né não é caro vai sair caro porque eu vou pagar algum para trocar vamos ver quanto me pedem de mão de obra e eu ia trocar só que desisti por aqui eu achei que ele saísse mais fácil achei que era só desmontar o farol aqui e puxar o para-choque um pouco para trocar mas não é andei dando uma olhada aí parece que tem que tirar fora tudo e trocar tá mas eu desisti já é melhor pagar alguém que saiba para não sair o prejuízo maior né mas olha aqui ó o coitado do carro né e não é menos mal né só foi isso o radiador não fez nada e tá aqui os partes aqui atrás vou abrir o capô para vocês verem o capô aberto desculpa luz aí mas ó esse parte aqui ele fica aqui ó aqui faz o buraco tipo uma bacia aqui eu não vou trocar lá o que não é fixado em nada ali só quebrou aqui um pedacinho desculpa é bom mas isso aí né acontece dos males os menores é isso aí então e já vai se inscrevendo no canal aqui ajuda aí curtindo aí se inscrevendo beleza até o próximo vídeo falou e aí